Gente, olha só, eu fiz o Sérgio Sacani no Tessimis. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele observando estrelas, fazendo algumas coisinhas. Bora lá! Olha ele, gente. Olha ele aí. Eu tentei fazer parecido o máximo que eu pude, né? Então eu vou botar agora ele pra malhar, fazer uma academia, que agora ele tá nessa fase, né? Nessa fase aí, já deu uma diferença enorme, né? Então bora lá, bora pra academia. Olha ele aí, trocou de roupa aí, vai levando pra peso. Ó, olha só. Que esforço que ele tá fazendo, gente. Bora, bora, Sérgio. Vai, 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 Sérgioão. Ai, meu Deus do céu. Eu não achei um cabelo igual o dele. Aí eu botei esse cabelo aí, essa careca. Vamos, vamos, você consegue. Bora lá. Bora! Sete. Oito. Agora, Sérgioão. Nove. Dez. Um. Meu Deus do céu. Nossa. Bala baixinha aqui. Nossa, Sérgioão. Muito bom, Sérgioão. Muito bom, Sérgioão. Depois de malhar, agora vamos observar as estrelas. Coloquei um observatório aqui, na casa dele. Ó, e vou botar ali pra observar as estrelas. Cadê você, Sérgio? Cadê você? Acelerar. Aí, ó. Pronto, ó. Aí ele. Aí ele, ó. Observando as estrelas. Tá com fome, tá sem... Quer ir no banheiro. E eu tô botando ele aqui pra observar as estrelas. As estrelas. Tá lá, feliz da vida, ó. Concentrado. Ó. Olha ele, gente. Observando. Se ele é bom, se desse pra gente ver, né? Ele fazendo isso, né? Vendo as estrelas. Mas não tem. É esse mesmo. Tá bom. Tá bom por hoje. Tá bom por hoje. E agora a gente já tá terminando de fazer um foguete. Fazer um foguete aqui. Ó. E vamos decolar. Vamos decolar. Vou até mudar o tempo. Né? Pra poder ficar melhor. Pra ele. Ficar um tempo limpo, né? Então bora lá. Chegou a hora, gente. Chegou a hora. Aí já tá pronto o foguete. E ele vai lá. Ó. Abriu. E... Partiu! Já tá voltando aí, ó. Voltou, aterrissou. Em segurança. Aí ele aí. E é isso aí, gente. Aí ele. Agora vamos pra casa. Descansar. Vamos trocar de roupa. Tal, por mais casual. E é isso, gente. Agora eu vou me despedir de vocês. Ó. Com sorrisão. Com a felicidade que ele tem. Dá licença, menina. Ó. Não pede nem licença pra passar. Aí eu, hein. Ó o povo andando atrás lá. Ele é famoso. E é isso, gente. Aí ele aí. É isso. Até a próxima, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tô indo. Tchau.